Renato, você aconselha pra gente não sustentar o regime de exceção do Brasil, a juristocracia o desinvestimento, que seria as bitcoins e tal eu não tenho carro, eu não tenho ações eu tenho saldo negativo em real, eu não vou financiar nenhuma ditadura de exceção, eu não vou ser comparsa do diabo, se o bitcoin deixar existir, não tem problema nenhum, eu fiz o que eu tinha que fazer, é imperativo moral quem tem ações, quem tem imóveis, é muito difícil você aceitar isso, mas não existe nada de valor que não dependa de você sair da zona de conforto você ter sua casa você ter sua casa como consumo, beleza, você ter seu carro como consumo, beleza, agora você pegar dinheiro e comprar um CDB, uma ação como investimento, no regime de juros negativos tem que ser uma combinação de falta de conhecimento e de falta de caráter porque você sabe que você está financiando uma coisa satânica e ao mesmo tempo você está destruindo sua família E quais as outras formas de se proteger desse estado de exceção? Seriam essas, basicamente É Financeiramente é no estrangeiro também, né? Financeiramente é bitcoin autocustódia Só que tem outras coisas além do bitcoin Existem outras dimensões Não existe só dimensão financeira no mundo Você com bitcoin, o vagabundo não vai lhe roubar, beleza? Você com bitcoin autocustódia e for boca dura Prefere morrer do que entregar sua porra Ele não tem como lhe tomar Você pode morrer e levar com você pro caixão Ele não vai lhe roubar Você não vai colaborar financeiramente com isso Mas existem outras dimensões que não são financeiras Como é que você se protege espiritualmente para não ir para o inferno? Orando, não é isso? Cumprindo seus deveres que está ali Entregando Agradecendo a cada refeição Tentando adorar a Deus A de maior e a de glória A cada coisa que você faz Não é isso? Que você salva a sua alma Como é que você se salva fisicamente? Não se deixando ficar Não se chamando a atenção Fazendo post Mandando pix para o Bolsonaro Para se doxar, não é isso? Não fazendo Não dizendo no bar Bêbado que vai matar Lula Isso foi Ajudou em quê? Esse bêbado Dizendo que vai matar Lula e ser preso Ajudou em porra nenhuma Ninguém, não é isso? Não é porra nenhuma Se esse cara tivesse comprado mil reais na BIPA Ele fazia muito mais contra o governo Do que ia ficar dizendo que vai matar Lula, não é isso? Claro A única coisa que você pode fazer É votar com os pés Votar com armas Só é ficar isso organizado Que não existe oposição no Brasil O Bolsonaro não é oposição Ele é um agente Ele é um agente Voluntário ou involuntário Ele é um agente De vasilina Ele é um agente de mobilização Bolsonaro não reconhecesse o PT Como governo legítimo Ele não estaria no Brasil Ele está aqui Ele está colocando o dinheiro dele A vida dele na mão Sob o poder desse regime Não é isso? É verdade Você quer colocar a sua riqueza Para servir esse regime Deixe seu dinheiro no CTB Compre imóveis Você não quer? Você vende essa porra e tira daqui Agora Isso salva você financeiramente Espiritualmente É a oração, não é isso? Espiritualmente é a sua conversão É o seu arrependimento sincero, não é isso? E Fisicamente É você ter opcionalidade Aqui na Bahia É você saber velejar Para cair fora daqui, não é isso? Em outros lugares Você tem uma outra residência Você tem um outro passaporte Isso é uma outra conversa, não é isso? E mais importante do que tudo isso É você ter um OPSEC Uma operação de segurança Que você não chame atenção Que você não faça coisas Que atraiam pessoas A atirar em você, não é isso? A polícia vai se abordar Você da testa na polícia Você vai se fuder, não é isso ou não? Claro Óbvio Você vai ficar na televisão Dizendo que vai matar Lula Você vai se fuder ou não vai? Claro Pelo amor de Deus, né? Claro Você vai ficar Vale a pena hoje Desobedecer o STF Monarque foi inteligente Depois que Pedindo Pix pra Coca, velho Não, não foi Porra Não adianta nada mais, porra Não tem mais diálogo não Acabou o diálogo Não tem mais discussão política não A discussão política agora é com o bolso Ou você tira seu dinheiro Seu voto É o que você faz com seu dinheiro Se você financiar a ditadura Você é comparsa Se você tirar seu dinheiro daqui Você é independente Você salvou Você salva sua família financeiramente Não é isso? Mas você acha que você... Você aplicaria as empresas públicas e privadas também? Desculpa interromper, Daniel Qualquer coisa que paga imposto Ou uma ditadura É financiamento de ditadura Qualquer coisa Que o ditador puder dar uma canetada E tomar de você Você aumenta o poder do ditador Você compraria ações em Cuba? Você compraria terreno na Coreia do Norte? Você compraria títulos da Coreia do Norte? Hein? Você compraria títulos do Hezbollah? Lá do... Hein? Não Você compraria o imóvel em Caracas? Não Dois terços dos imóveis estão vazios lá Você tá ligado, né? Ah Faz sentido Tudo ruim, né? Faz sentido Faz sentido Faz sentido Dois terços em Caracas? É Tudo ruim, abandonado Tudo fodido A população do país Salvador já caiu quase 10% Mas capitais do Nordeste A tendência é cair Mas aí é uma coisa Os imóveis nunca foram reserva de valor Com a população caindo, velho A população da cidade do capitais do Nordeste Todas já caíram E a população do Brasil vai começar a cair De menos de 10 anos Eu ia entrar Eu ia entrar nesse assunto exatamente agora Você sabe que eu tenho entendimento nesse sentido Contra o Davos 2030 Contra o Bill Gates E do lado do Elon Musk Eu acho que o mundo, na realidade Precisa de mais gente E não de menos gente O Elon Musk tem 10 filhos 9 filhos Claro que com várias mulheres diferentes Não com uma só Deveria ter com uma só O cara tem dinheiro pra fazer 50 mulheres se ele quiser, né? Se ele quiser reconstituir o Arém de Salomão Ele reconstitui, né? Mas ok Mas não é do ponto de vista moral Já que você falava do ponto de vista moral Eu acho Não, mas o moral do Elon Musk é nossa, não é isso? Não é Mas na minha moral como cristão Eu acho que um homem deve ter filhos Com uma única mulher Num cenário ideal É o que eu, Daniel Gonzalez, penso Independente disso Não entrando nesse âmbito agora É claro que é difícil você fazer esse tipo de previsão Mas existe uma previsão De que em 2100 o Brasil não tenha mais 210 milhões de habitantes Tenha 150 milhões de habitantes Então nós estamos falando de 80 anos Nós vamos perder 60 milhões de pessoas Que idade você tem? 35 Eu tenho mais de 40 anos Tem mais gente com unidade do que com 4 Você entende isso? Claro Isso é um problema sério A previdência social não aguenta, então É o mais que um de pirâmide da história Nunca aguentou agora Na China Agora então, gente Agora então, como é que vai fazer? Mas é um pouco mais Tem tipo 10, 20% mais gente da minha idade do que com 4 Só que na China é o triplo Na China tem um triplo de pessoas com 40 anos do que com 4 Não entendeu o que eu estou dizendo O Japão Na Itália você acha que deve ter quantos? 8 vezes mais? É porque a Europa A Europa, bicho Tem uma migração fodida É isso que vocês não entendem Tem países da Europa Que na faixa etária mesmo Da foda Tem 3, 4 homens pra cada mulher A Suécia, por exemplo Entre 18 e 30 e poucos anos É 3, 4 homens pra cada mulher Porra, por causa dos muçulmanos Que eles não levam a mulher pra lá, não é isso? Não, mas isso é Eu, por exemplo, morei na Europa 2 anos e meio Isso depende muito do lugar Ok, na Suécia é verdade Isso eu não acho que seria verdade na Itália Isso não é verdade na Itália Acho que a Itália tem mais mulher do que uma idade fértil Eu acho muito difícil, velho Eu acho que deve ser parecido Porra, veja aí Pesquisa aí O desencontro E mulheres físicas não é mais mulher mental A maioria das mulheres lá Você já ouviu falar no Universo 25 A primeira e a segunda morte dos ratos? Não Tem um experimento na década de 60 Que você criava um paraíso dos ratos Aí explodia a população de ratos Aí os ratos começavam a se matar e tal Porque não tinha espaço, não tinha comida E os ratos todos tinham que virar homem, virar macho E depois as ratas fêmeas Mesmo que depois que vocês limpassem tudo Que voltassem tudo, beleza Ela nunca voltava a ser uma fêmea Ela continuava matando os filhotes E não querendo cruzar Quando você bota uma fêmea pra se comportar como macho Ela nunca mais volta a ser uma fêmea E não é uma questão humana, não É uma questão animal Perfeito É o Universo 25 O conceito de primeira e segunda morte Que é a morte como mulher E depois a morte física Isso já é comprovado há mais de 40 anos Você quebra A mulher não é como homem A mulher não é feita pra esse tipo de experiência Você destrói a mulher Concordo totalmente Só que o movimento Uma das coisas que o movimento Redpill fala Concordo Ah, porque o cara trepou com 100 Qual é a diferença de uma chave Que abre pra todas as portas É uma chave mestra Claro Conta que abre pra qualquer chave Uma porta arrombada Uma fechadura arrombada Não sai pra nada Exatamente isso O que interessa a mulher O futuro do homem O que interessa o homem O passado da mulher Exatamente Quem tiver interesse Eu tenho um substeck Pode lá substeck do 381 Tem um texto sobre tudo isso Inclusive Isso Claro Concordo Tem um site Substeck, né? Como? É um site Não é? É tipo É um blog Atualmente É um lugar Que você coloca Repositório de texto Não é isso? E muita gente Falou pra você ser candidato A presidência Aí não vai rolar, né? Com as eleições Vocês querem que eu seja preso? Você considera Você considera Pular fora? Eu só Eu já pedi licença Não remunerada Três vezes esse ano A polícia me negou Eu tenho porrada de pade aberto Por causa dessas Opiniões públicas e tal Pior que nem isso Eles pegam O cara cria um fake Faz uma montagem lá Manda um arquivo editado Sem metadados E o cara abre o procedimento Pra me fuder Aqui na Bahia Respondendo pade Eu não posso pedir licença Eu não posso nem pedir demissão Eu não posso pedir demissão Isso é abandonar a porra Eu vou responder Processo criminal Improbidade a porra toda Eu não posso Eu tô preso Legalmente Não entendeu o que eu tô dizendo Daniel Eu tô impedido legalmente Se eu pedir demissão Se eu pedir demissão Eles vão fazer o que eu Eu vou responder por improbidade Se eu voltar pro Brasil Eu vou ser preso Perder qualquer patrimônio Que eu tenho aqui Então o que você faria Numa situação hipotética O que você faria Numa situação hipotética Se o Alexandre Moraes Decidisse bloquear tua conta Como fez com o Monarque Ou decidisse Caçar teu passaporte Como fez com o Monarque Eu não tenho nada na conta Eu tenho Na minha conta Eu tenho menos do que Eu sou um salário de salário Por que ele vai tomar porra Eu não tenho ação Eu não tenho imóvel Eu não tenho porra nenhuma Hein Alguma coisa você tem que ter Paga a colher dos teus filhos Paga o teu seguro de saúde É o fluxo de caixa Tem o salário Se eu deixar de ter fluxo Se a polícia parasse De pagar meu salário Eu não tinha mais nenhum motivo Pra estar nesse país Eu me ficaria Iria pra onde? Seria pra onde? Rapaz, se eu sofresse Perseguição política Eu ia pra quem me desse Asilo político Se eu não sofresse Perseguição política Se eu fosse um refugiado Econômico Hoje eu iria pra El Salvador É um lugar que tem potencial De ser uma Singapur Em 20 anos Só que Não é uma resposta universal Quem tem Quem tem uma grana alta Quem quer Ter uma qualidade de vida Tipo tem outro Substack Que eu sempre recomendo O Guilherme Madeira Que é um cara que tem Doutorado em Direito Em Filosofia Ele mora em Portugal Por exemplo Tem uma vida extraordinária Eu tenho vários amigos Que moram em Portugal O custo de vida é baixíssimo Inclusive se você tiver Qualquer bitcoin que você tenha Mais de um ano lá E totalmente isento Você pode realizar Comprar carro Casa porra toda Sem pagar imposto nenhum Conheci uma galera da Ucrânia Que chegou com bitcoin lá E viveu maravilhosamente bem Portugal Agora não tem emprego Não tem oportunidade De porra nenhuma Não tem investimento Não tem nada É um lugar que Não tem uma vida financeira Resolvida Já resolvida Equacionada É um lugar muito bom Para morar Sem dúvida Pois é Mas para ganhar dinheiro E emprego É uma desgraça Estudar Não tem nada Não tem instituição decente De ensinar De lecionar De porra nenhuma Acabou Portugal É um asilo Isso Mas a qualidade de vida Para quem tem dinheiro Que mora lá É muito boa Isso é inegável Tem que deixar um centavo lá Vai entrar por mês O dinheiro que você vai pagar As contas Se você deixar dinheiro lá Você perde Porque é imposto Com uma porra Isso Não tem nada